Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e uma satisfação em ter você assistindo a essa videoaula Diagramação de Trabalho Acadêmico, Elementos Textuais, Formatação de Tabelas Conforme a Norma NBR 14724, Aula 18 do Programa InDesign C6 Então a próxima imagem que entraria aqui na sequência Do texto de introdução, que é a imagem aqui do plano de execução, que é o cronograma Então é uma planilha também, é um cronograma, que foi feito no Excel Quando foi feito no Excel, foi feito então para também ser utilizado como apresentação no PowerPoint Então essa primeira aqui, esse primeiro exemplo que eu tenho, que ela está mais escura É uma print screen da tela, que foi feito um tratamento no Photoshop Tirado aqui as laterais do programa, a barra de rolamento, o rodapé E só deixado a imagem Eu vou ampliar mais e a gente repara os pixels Aqui nas letras, na parte do texto, aqui dessa imagem Então dependendo a utilização, vou diminuir Dependendo a utilização ou mesmo a impressão Às vezes não fica boa Então esse é um exemplo aqui de print screen E o outro exemplo aqui É a mesma planilha Mas exportada aqui no formato PDF E importada aqui Para o InDesign Então reparem que é mais limpo A imagem Porque ela está em vetor Mesmo salva Em formato PDF PDF O PDF tem a característica De ser um formato EPS Que é um formato vetorial Então a gente tem aqui Esses dois exemplos E uma outra possibilidade Uma outra opção É utilizar toda a parte da digitação Que foi feita no Excel E construir tabela aqui dentro Do InDesign É o que a gente vai ver agora Então aqui no Excel Seleciono A planilha Quer dizer Parte da planilha Onde está Digitado todo o texto Então selecionei Reparem Que tem um Que tem uma caixa aqui de seleção E dou um CTRL C Então toda a lateral aqui da seleção Fica pontilhada Copiei Vou lá para o InDesign Vou lá para o InDesign No menu Arquivo Clico Novo Documento Seleciono aqui tamanho de página A3 Orientação deitada E deixo todas as configurações Como está Então eu vou Formatar A tabela Num arquivo separado Numa página aqui separada Vou aqui na caixa de texto Seleciono a ferramenta Tipo aqui Crio uma Caixa aqui de inserção de texto Então com o cursor aqui Piscando Na parte de cima Aqui Vou dar Um CTRL V E vem todo o texto Então da planilha Do Excel Então com o texto aqui Do Excel Quer dizer Da planilha do Excel Aqui dentro Do InDesign A gente tem que reparar Aqui no canto Inferior direito Tem um sinalzinho de mais Então vou selecionar aqui Ferramenta seleção E No nó do meio da caixa Vou trazendo aqui um pouquinho Mais para baixo Porque o texto estava escondido Então por isso é que eu trabalho Com uma folha Maior Aqui no caso A3 Uma página Tamanho A3 Justamente para acomodar Os dados da planilha Porque Quando ele está vindo aqui Esse texto ele está vindo aqui Todo separadinho Conforme ele estava Nas celas do Excel Mas ele só não está formatado aqui Mas eles estão separados Palavra por palavra Número por número Então a Isso já facilita Porque ele já vem com a tabulação Para a gente já Formatar a tabela Então eu seleciono aqui Do um control A Ou Com a ferramenta De texto aqui em cima Do texto Dá um control A Ele já Fica todo selecionado Eu já vou mudar aqui A fonte aqui Para Arial Um formato aqui Condensado Que é Arial Neo Diminuo também O corpo de texto Vou deixar Com oito pontos Entre linha Entre linha normal Repare então que Uma parte do texto aqui Já diminuiu Em relação a área total Mas eu não estou conseguindo ainda Fazer a leitura Ainda com o texto selecionado Vou aqui no menu tabela E Clico aqui Converter texto em tabela Então O separador Entre Um texto e outro É o parágrafo Então eu deixo Essa configuração E dou um ok Ele está Processando Repare então que ele já Fez a tabela E colocando Cada parte do texto Dentro de cada célula E ele também É Já ajustou aqui Colunas aqui Com a mesma largura Né No formato aqui da mancha Né Da página A3 Clico aqui No ponto aqui de origem Da régua E trago Até o Canto superior Esquerdo Pra zerar Vou até a régua Aqui na lateral Esquerda Trago uma linha guia E marco até 160 milímetros Né Que é A largura Né Da mancha Do Da formatação Lá do trabalho acadêmico Então Essa tabela Né A planilha Ela tem que ficar Com 160 milímetros Né De largura Vou até aqui Na lateral Direita Ponteiro Do mouse O cursor Mudou Pra duas Setas Aperto Shift E trago Até o 160 milímetros Aqui Ele demora Um pouquinho Aqui pra Processar Então Eu já Fiz um primeiro Ajuste Aqui Com a ferramenta Lupa Vou Ampliar Aqui A parte De cima E Ainda com a Ferramenta Aqui Texto Vou eliminar Essa primeira Linha aqui Da tabela Selecionei Posso Eliminar Ela Ou deletar Com o botão Direito Aqui Excluir Linha Eu também Poderia vir aqui Em tabela Excluir Linha Então reparem Também Que aparece Uns pontos As bolinhas Vermelhas Isso quer dizer Que o texto Está escondido Dentro da célula Essa primeira Linha Aqui Da Vai Da tabela É a linha Aqui Da Do título Então vou Selecionar Tudo Aqui E mesclar E mesclar Essa Essa primeira Linha Mesclar Então já Aparece O título E da mesma Forma Onde Aparece A bolinha Aqui Nessa Primeira Aqui É o mês De abril Então vou Abril Até maio Selecionei Vou Mesclar Aí vai Aparecer Abril Vou Selecionar Aqui A partir Da segunda Bolinha E vou Mesclar Aqui Botão Direito Mesclar Então Aparece Maio E Seleciono Também Essas Outras Células Aqui A partir De julho E Mesclo Então Dessa Forma Esse Cronograma Ele está Dividido Aqui Em Três Meses Com as Datas Que tem Que ser Executado O trabalho E também O número De dias Então Ficou Aqui A primeira Coluna É Escondida Mas Ainda A gente Vai Ajustando Então Eu estou Aqui Com uma parte Da tabela Não selecionada Mas Com a ferramenta Tipo De forma Que eu posso Se deslocar De uma célula Para a outra Então Quando eu estou Com a ferramenta Texto Tipo Selecionado Reparem Aqui Que No painel De controle Eu tenho Controle De formatação De parágrafo De carácter Né E mais Outros Comandos Agora A partir Do momento Que eu encosto Por exemplo O cursor Do mouse Né Né Numa Linha Aqui Da Da tabela Ele Fica Uma setinha Então Se eu seleciono Uma Uma célula Por exemplo A primeira Aqui do título Né O painel De controle Ele já muda Né Para os comandos Aqui De tabela Da mesma Da mesma forma Que eu posso Utilizar Aqui o menu Tabela Aqui na barra De menu Então eu vou Selecionar Aqui a partir De abril Ó E descer Até A parte De baixo Vamos ver Se não tem Nada aqui Escondido Não Só a primeira Coluna Aqui ó Então selecionei Toda essa Parte dos meses Com os dias Onde tem x E vou Centralizar O texto Quero que o texto Fique Selecionado Dentro de cada Célula Aliás Centralizado Então com ele Centralizado Agora eu vou Selecionar Essa segunda Linha aqui Né Que faz parte Aqui da primeira Coluna E vou arrastar Aqui para a direita Para mim ver Desses títulos Aqui das tarefas Qual é o maior Vou diminuir A tela Ou a visualização Ctrl 0 É para mim poder Ajustar Ou dividir Esses Títulos Aqui das tarefas Porque ainda Eu preciso Ganhar espaço Aqui nos meses Né E dos dias Vou dar Dois cliques Aqui no título Da tabela Para selecionar A linha E Também Centralizar O título Aqui Né Pela Largura Da tabela Vou Selecionar Essas linhas Em brancos Aqui E Excluir Linha Porque tem Tem linha Demais Então eu seleciono A ferramenta Tipo Muda para Accept E eu seleciono A linha Da tabela Botão direito Do mouse E excluir Então isso eu vou Fazer aqui Nas Demais Linhas Em branco E conservar Algumas Para Dividir Aqui O título Da tarefa Por exemplo Tenho duas tarefas No mesmo dia Então como eu preciso Diminuir A largura Dessa primeira Coluna Para ganhar Esse espaço Aqui Para Para a tabela Vim até A medida De 160 Eu preciso Diminuir Essa coluna Então Eu vou Pegar As linhas Aqui Que tem Dois Duas tarefas Vou dar Um Ctrl X Vou recortar E jogar Para baixo E Colocar Um outro X Aqui Então Só estou Dividindo Para poder Diminuir Então A largura Dessa Coluna Então Eliminei Algumas Linhas Em branco Aqui Que não tinha Texto E Dividir Algumas tarefas Tinha 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 Tarefas Numa Mesma Linha Para ganhar Mais espaço Aqui Então Eu Seleciono Essa linha Da primeira Coluna E Vou arrastando Para a esquerda Repare Que a tabela Toda essa parte Vai movimentando Também Mas Eu preciso Deixar Os meses Aqui Até 160 Então Vamos ver Como é que ela Fica Vou Clicar em Shift E Vou arrastando Então Ela vai Ajustando Toda a tabela Inclusive A primeira Coluna Vou arrastar Mais Ela só Não pode Aparecer A bolinha Vermelha Aqui Na parte Da Data Porque Se aparecer É sinal Que o texto Está escondido Então Vou trazer Mais um pouco Para ver Até onde Eu posso Chegar Por isso É que Eu diminui O corpo De letra Aqui Da Tabela Porque ele Me dá Mais espaço Na Área De cada Célula Vou trazer Mais um Mais uma linha Controlando Por aqui Aí já Deu problema Repara Então Que o texto Aqui já Ficou escondido Então Eu vou Dar um Ctrl Z E Vamos ver Como é que está Toda a tabela Aqui Então tem Algum título Aqui Que estourou Ficou aqui Em duas linhas Vamos Tentar ajustar Mais um pouco Aqui Aumentei Aqui Um pouco A visualização E vou selecionar Toda a tabela Então O ponteiro do mouse Aqui Lá em cima É com a ferramenta Tipo Texto selecionado Se eu coloco Em cima Da linha Da tabela Eu tenho O controle Da tabela Selecione Arrasto Vou fazer Aqui Mais duas mudanças Vou deixar A espessura Da linha Da tabela Toda a tabela Com meio ponto Para ganhar Mais espaço Aqui Entre os números E também Selecionar A palheta Aqui Tabela Onde eu tenho O controle Da largura E altura E também A medida Do espaço Entre o texto E a linha Aqui Da célula Por padrão É 1,411 milímetro Então vou deixar Com 1 milímetro Reparem Que a corrente Aqui está acionada Então ele vai mudar 1 milímetro Em todos os lados Da tabela Reparem Que ela deu Um tranco Aqui Deu uma mudança Vou Clicar Para deselecionar Vou apertar Shift Novamente E vou recorrer A tabela Na largura De uma coluna Aqui Vamos ver Se o texto Aliás Os números Aqui na data Não Não aparece Bolinha vermelha Não apareceu Então Seleciono Shift Novamente Seleciono A linha Da tabela Vou tentar Recorrer Aqui Menos uma coluna Ver que ainda Ele não Teve problema De esconder Vou trazer mais uma coluna Vamos ver se eu consigo ganhar Ele acomodou o texto Agora eu venho Seleciono aqui a linha Dessa primeira coluna E vou arrastar Até a medida De 160 De forma então Que o texto Aqui das tarefas Fica em uma linha Em uma linha só Então Dessa forma Consegui ajustar Todos os textos O título Aqui das tarefas Eles estão Em uma linha Eu tinha dividido O que tinha Duas tarefas Em uma linha Eu vou dar um Ctrl 0 Aqui Para ver toda a página Selecionar A ferramenta A lupa Então Consegui Deixar a tabela Aqui Com cento Cento e Sessenta milímetros De largura Que é A largura Da coluna Lá do Do trabalho acadêmico Com altura De cento e Quase cento e Quarenta milímetros Vou dar um Ctrl 0 Novamente E eu visualizo Tudo Então A tabela Ela está inserida Então Dentro do quadro De texto Reparem Que ele está Todo selecionado Então se eu Selecionar o nó Aqui Na parte esquerda Inferior E arrastando Aqui para dentro Eu também posso Ajustar Então aqui ele já Escondeu um pouquinho O texto Ele está Com alguma Ah Agora Sumiu Ele devia estar Com alguma sujeirinha Na parte do texto E vou Salvar Essas mudanças Aqui Então para finalizar Então com a ferramenta Tipo Texto selecionado Vou até a tabela Seleciono Toda ela Editar Copiar Vou Aqui na Na página Na folha do trabalho Acadêmico Onde eu Tenho que inserir O cronograma Com ponto de inserção Abaixo do texto Editar Clico em colar E eu tenho então Uma outra opção Né Aqui Dessa planilha Que é o cronograma Né Que eu tinha aqui Uma imagem E tinha um pdf Também Né Posso fazer Né Utilizando aqui Já da parte do texto Né Que Que já estava pronto No excel A diferença É que aqui fica Né Toda essa tabela Aqui como o texto Do próprio InDesign Né Que a gente pode Mudar Né A formatação E o texto Fica Né Mais limpo Até Mais legível Mais legível Tá Posteriormente Também pode Selecionar As células Né E Colorir Né Para dar um destaque Por exemplo Nos meses Aqui pode deixar Em bold Negrito Ó Pra poder Né Ter Né Áreas Mais Mais destaque Aqui dentro Dessa planilha Então A Próxima etapa Aqui é Colocar o título Né Que acompanha Aqui o Dessa imagem Né E também Né O A referência Aqui que é a fonte A legenda Fazer Copiando Né Da Da outra planilha Essa planilha Por exemplo Aqui ela foi Feita Né Em Corel Tá É Esse Exemplo De Formatação De tabela Né Que na próxima Parte do desenvolvimento Né Entra Também Outras tabelas Né É Que foram Feito Medições Né Nas etapas Aqui da De conclusão Aqui desse trabalho Espero que você tenha gostado Dessa videoaula Se você se interessa Por assuntos Sobre matemática Convido A visitar A fanpage E o site Os Fantásticos Números Primos Onde eu tenho textos Matérias Sobre sequências numéricas E também A divulgação Dos livros De minha autoria Os Fantásticos Números Primos Sequências Numéricas Mágicas O Triângulo Retângulo E estudos De sequências Numéricas Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima